Estava em pedaços O meu barco sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão O fim do sol O medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas por me amar Por me amar Me restaurou Ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços E deu E deu Minha peste Minha peste estendeu Minha peste estendeu Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Ele me amou Por me amar